Bom, é possível ser saudável em uma sociedade doente? Sim, é possível. É claro que se a sociedade se tornar saudável, vai ser muito mais simples sermos saudáveis e vai ajudar e contribuir para a saúde de todos. Agora, como se tornar saudável em uma sociedade, em um meio que está doente? Quando uma sociedade adoeceu a tal ponto que os meios de comunicação trabalham a favor do adoecimento, é muito complexo manter a saúde. O que se vai conseguir, na melhor das hipóteses, é uma população gigantesca cronicamente adoecida. E a doença do tipo crônico é a doença mais cruel. Porque a doença crônica, muitas vezes, é aquela que pede um consumo contínuo de certas medicações. Um consumo contínuo de algumas terapias. E veja que questão complexa. Porque quando você cria o doente crônico, você cria também a situação para que surja um profissional, para que surja uma área terapêutica, e que haja um ganho financeiro relacionado à forma como a sociedade está adoecendo. Então é importante que haja um diálogo profundo em termos de qual é o interesse real da sociedade, que a doença se afaste dela. Porque enquanto a sociedade sustentar uma estrutura que se nutre do adoecimento, enquanto a sociedade se nutrir de uma indústria que lucre com o adoecimento das pessoas, é muito improvável que essa sociedade faça uma opção pela saúde. Porque optar pela saúde é colocar em risco essas instituições que se nutrem de uma população de pessoas doentes. Então é importante que nós percebamos qual é o interesse dos dirigentes da nossa nação que haja uma sociedade saudável. E até que ponto as nossas instituições estão preparadas para uma sociedade saudável. Porque uma sociedade que se baseia e tem o seu lucro em cima do adoecimento alheio, para se transformar em uma sociedade saudável, é um longo caminho. E muitas vezes as próprias instituições que hoje dirigem precisam abaixar a cabeça e buscar um outro rumo para que seja a saúde e não a doença aquilo que gere os seus ganhos financeiros.